Olá, tem início agora mais um Enfoco Jornal da Orla e no programa de hoje você verá diretamente do Mendes Convention Center o jantar por uma boa causa. Fique por aqui, o Enfoco está no ar! O salão principal do Mendes Convention Center esteve lotado para o jantar beneficente por uma boa causa que este ano prestou homenagem à memória do criador deste evento, Luiz Alca de Santana. A organização ficou a cargo da Atrium Eventos, o serviço do paulistano buffet França, som do coral Bacarelli e animação da banda SP3 e do DJ Maurício Tussolo. E mais uma vez, Clarice Esteves participando, como nunca, dessa grande festa e batalhando pela causa. Você viu começar esse trabalho do Luiz Alca, não foi, Clarice? Sim, eu vi desde as primeiras festas que ele fez com poucas pessoas e depois a coisa foi crescendo. E as famílias, né? A festa é justamente para ajudar as famílias dos portadores de HIV com a cesta básica que a gente fornece. Agora, todos sabem da sua grande ligação com o Luiz Alca, né? Você sempre foi a conselheira, a amiga, não é? O que você tem a dizer do Luiz Alca? Então, eu acho que o Luiz deixou um grande... eu acho que é uma coisa assim de um abraço fraterno entre todos nós, que íamos na aula dele, que somos amigos e que... ou fazíamos alguma benemerência junto às entidades que ele trabalha, que ele ajuda, porque ele ajudava a ecoterapia também, continua ajudando, é a cabeça da causa, sempre foi. Não dá para falar no passado, né? Sempre foi e é a cabeça da causa. Então, eu acho que todas essas pessoas... viajávamos juntos, todas essas pessoas que têm uma ligação afetiva com ele faz um grande grupo. Então, eu acho que é esse congraçamento entre essas pessoas, esse carinho, esse amor meio fraterno que a gente tem. A gente tem que manter firme e forte para continuar ajudando, principalmente, as pessoas que precisam da gente, que são as famílias que fazem parte da causa e não só os portadores, todas as famílias que estão envolvidas desses portadores. Na sua opinião, qual o maior legado que o Luiz Alca deixa para nós? Então, eu acho que ele deixa isso, que a gente tem que olhar o próximo, que a gente tem que estar sempre preocupado em fazer o bem, em estar se doando no seu dia a dia, porque se você prestar atenção no dia a dia, dá para você fazer doações, não material, diário, não só material, mas diárias, de amor, de carinho, de uma palavra, de uma cortesia, de uma simpatia. Acho que tudo isso é doação. E também ajudar os mais necessitados. Então, a gente não pode deixar esse grande evento e essa grande entidade que é a causa terminar, porque ele se foi, porque ele continua aqui e a gente continua fortemente ajudando o trabalho que ele deixou. A gente, olha, Clarice, você é um grande exemplo do legado que o Luiz Alca deixa. Eu sei que você se emociona numa hora como essa, porque ele é uma pessoa muito querida, continua sendo e continua dentro de cada um de nós, porque ele conseguiu plantar algo, algo de sólido, né, na sociedade de santo. Isso, isso, concordo plenamente. Você sente no abraço que você dá nas pessoas. Então, a gente tem que se aproveitar disso e trabalhar pelo menos favorecido, que, no caso, são as famílias da causa. O que você diria às pessoas que estão presentes nesta noite? Então, é isso, que continue ajudando e que continue vindo, que a gente, o ano que vem, vai tentar mudar e fazer outros eventos, mas que a vontade de ajudar e a vontade de colaborar com uma entidade que o Luiz botou tanta alma, a gente precisa continuar, seja em festa, seja no que for. No que a gente chamar as pessoas, elas têm que estar junto com a gente, que é a causa, né? Parabéns pelo seu lindo trabalho. Obrigada, obrigada. E ao meu lado a Roseli e o Anselmo, participando mais uma vez desta festa benemerente. E a Roseli, com a Estética e Farma, fazendo muito sucesso, não é, Roseli? Sim, sim, Flávia. A gente está atendendo bastante pacientes, deixando todo mundo cada vez mais bonita. Qual que é a novidade em termos de estética, Roseli? Olha, depois desse último congresso, eu consegui mais uma novidade para a Estética e Farma, que foi o aparelho de ultrassom microfocado. Para trabalhar também no rejuvenescimento das nossas pacientes, com grande eficácia. É um aparelho maravilhoso. Qual que é o resultado que se consegue com esse aparelho? É o rejuvenescimento. Você faz o contorno facial novamente, o posicionamento da bochechinha no lugarzinho de novo. Fica uma aparência bastante rejuvenescida. E ele é crescente, né? O efeito é crescente ainda por seis meses. E o Anselmo sempre acompanhando essas novidades, não é, Anselmo? Sempre, sempre. Faz parte da nossa vida. Nós já estamos nisso há bastante tempo. Então, isso já é cotidiano nosso. É uma parceria. E como você está vendo a participação maciça das pessoas numa noite benemerente como esta? Eu acho ótimo, muito interessante esse fato de existir uma causa para os portadores de vírus de AIDS. Eu acho muito interessante isso daí. Temos que ajudar realmente eles. É um prazer estar fazendo parte, né, querido? Fazendo parte dessa benemerência toda, dessa causa. Realmente você fazer parte da causa ajudando esses pacientes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No próximo bloco tem mais jantar por uma boa causa. A gente volta já já. O melhor do jazz, bossa nova, MPB e blues, você encontra no cardápio musical da Rádio Online, Jornal da Orla, Digital Jazz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Benemerência como ninguém aqui na nossa cidade, há 30 anos à frente do Lar das Moças Cegas, o pai dele ficou 25 anos, ao todo são 55 anos se doando a causa e o Lar das Moças Cegas indo muito bem sempre, não? Graças a Deus, está sempre bom, está sempre bom, muito bom. Como você vê uma festa como essa que o pessoal vem de coração aberto na Benemerência? É isso que o povo santista tem disso, né? Ajuda de fato. Eu tiro pelo Lar das Moças Cegas, apesar de estar afastado por esse período, mas é fácil, se torna fácil esse trabalho, para mim. É que você já vem de uma escola, né? Praticamente você foi criado dentro do Lar das Moças Cegas, não é, Calucho? Na verdade, que nem eu falo, eu estou no Lar das Moças Cegas há 69 anos, lógico, porque meu pai era presidente, né? Não tenho tudo isso. E ao meu lado, Marcelo, do Laticínios Marcelo, sempre colaborando e não é aqui também, no Jantar da Causa. Acho que desde o primórdio do Jantar da Causa, você está vestindo a camisa, não é? É, a gente veio um pouquinho depois, mas assim, a gente sempre quando deu a entender a necessidade que a entidade precisa, a gente teve que realmente se recolocar à disposição. O Luiz sempre muito amigo, muito carismático com a gente, a gente também tinha que de alguma forma retribuir. E nesses anos, com a extensão, com a Casa Wine, né? Isso fez com que a gente viesse a perpetuar junto no jantar e a colaborar com toda essa magnitude de evento, né? Para que as coisas possam ser vistas como são, né? Então, isso é muito gostoso, a gente poder ter uma participação dessa contribuição disso tudo, né? Agora, você que fornece bebidas para as grandes festas aqui de Santos, para a maioria das festas, vamos dizer assim, como que está o gosto do Santista para vinhos? Então, eles se aprimoraram bastante, né? A gente, eu falo que assim, não é uma coisa só minha, mas o Gugu fez muito frente disso, e outras pessoas nos grupos paralelos também ajudaram a propiciar com que o Santista tomasse gosto uma bebida muito prazerosa, muito agradável e que se encaixa em qualquer modalidade, principalmente nos eventos. Então, hoje é comum você, em qualquer pequeno, grande ou médio evento, você encontrar um espumante, um bom vinho, um bom uísque, como sempre se foi colocado, mas eu acho que é algo mais, o convidado fica mais com bebidas não tão agressivas, né? E isso nota que eles têm muito mais gosto e o Santista adaptou-se como brasileiro em todo, né? Bom, você, ninguém melhor para dar esses conselhos, né? Os pessoal que tiver festa para fazer, o Marcelo é um excelente, porque, inclusive, ele sabe a medida certa de quantas garrafas vão ser consumidas, depende da temperatura também, não é? Não, é lógico, né? A gente sempre tenta dimensionar algo com o mínimo de garantia e a gente sempre trabalha com aquele processo de consignação que facilita bastante aqui mesmo nesse jantar. A gente sempre tem um receio de fazer um cálculo negativo e não pode faltar uma bebida numa festa tão elegante igual a essa. Então, eu mesmo, por garantia, acho prudente sempre colocar algumas quantidades a mais, porque ficar no meu estoque ou ficar numa festa, eu prefiro que fique aqui. É isso aí, um bom conselho. Bom, como você está vendo o sucesso dessa festa? Eu acho que, assim, a gente está com um pouco de dorzinho no coração, porque o nosso ofertião, infelizmente, não está com a gente, mas eu acho que a equipe e todos os organizadores estão de parabéns. A festa está sempre muito bonita, como sempre, as pessoas vieram presentes. Isso me deixou contente na Causa Wine, era um receio que nós tínhamos. Nós fizemos há três meses atrás, a casa foi lotada, você mesmo contribuiu com a presença do evento, e você viu que foi até mais gente que nos anos anteriores. E a gente nota que as pessoas têm muito carinho pelo Luiz, por tudo que ele fez, mas sabem que nós temos que dar continuidade à memória dele. E a gente nota que as pessoas têm muito carinho pelo Luiz. E a gente nota que as pessoas têm muito carinho pelo Luiz. E a gente nota que as pessoas têm muito carinho pelo Luiz. E a gente nota que as pessoas têm muito carinho pelo Luiz. Obrigado.